Música 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 Neutrão Vamos dar um rolê CB Twister 250 Primeira vez Tentar dar umas arribadas Se embora galera Primeiro dar uma volta de leve Pra sentir a moto Acabei nem falando A vinheta aí do meu canal Salve galera ligada no canal Começando mais um vídeo Vídeo rápido rapaziada Daquele jeito Tô com a moto da vida Parceiro, inscrito no canal Bora, senti o freio Ver se é bom O cara caiu ali Caralho Como foi isso hein Gasolina irmão Furou caralho Porra Como foi isso meu Tem que ter cuidado pra não passar aqui Senão vai derrapar Vai escorregar É bom jogar areia É bom jogar areia Tem que ter cuidado pra não passar no óleo ali Porque isso não é fatal Furou o motor da moto Caralho meu Queda doida Bora dar umas arribadas Com cuidado Essa CB Twister aqui galera Ela não tem ABS É boa pro grau Então vamos tentar né Só de primeirinha Moto tá nova 4500 rodado De segunda tentativa galera Já deu pra subir E levar um pouco Não é muito diferente da Abroiz Só muda que é uma moto baixa A perna fica mais encolhida Tá ligado Você fica com a perna encolhida Na Abroiz As pernas ficam esticadas Mas O freio aqui Parece ser a mesma coisa Freio a disco Não é tão difícil O medo é raspar Porque a placa dele Fica lá atrás Paralama original Chegou agora o Maxwell A gente gravar aquele vídeo Chama Costa ali Vou já ir Dá aquele medo A moto não é minha Dá aquele medo Tá ligado Medo mais É só porque não é minha A moto tá zera Tem que ser de uma vez Minha galera Não respeita Vai abusar muito não Só algumas tentativas Aí rapaziada Se você é novo Chegou agora Tá assistindo agora A primeira vez Vídeo no meu canal Já se inscreve Deixa aquele like Pra fortalecer Tá beleza E o cilindro Mais uma moto vlog Aqui direto de fortaleza Galera Só um acelerador Se eu queria dominar No grau Dá aquela matada Na embreagem Vai raspar Por quê? Como eu falei Aí o paralelo é original A moto tá nova galera Nunca foi raspada Não é do grau O passeio tá querendo aprender Depois eu vou passar Umas dicas pra ele Pro Davi Eu acho que essa daqui É 2017 Se não me engano Ela é 2017 Ou é 2018 17 Não 17 É aquela preta A branca Que é toda Só uma cor Tá ligado? Ela não tem essas faixas Essa daqui é 2018 2018 galera Acabei me confundindo Com vontade de dar Aquela cortada Deixa eu ver quanto tempo Tá o vídeo Pra não ficar muito longo Ainda quero gravar mais hoje Tominei Falar pra ele Colocar uma eliminada De rabeta É só a puxada Só o jeito Bombou o acelerador Soltar a embreagem É só jeito Tá ligado? Não é um bicho De sete cabeças Só jeito Deu uma pisadinha no freio Antes de puxar Pisadinha Bombou o acelerador Soltar a embreagem Pá pum Subiu Domínio no freio Não vou dominar na embreagem Pra não raspar Caralho É boa a moto Motinha boa Vamos encostar Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Tá beleza? Os grauzinhos murchos aí De CB Twister 250 2018 Me segue no Instagram Pra quem não segue Segue lá E um salve pro Davi Que me emprestava a moto Tamo junto parceiro Bonita a pintura dela Tem tipo Um glitter Tá ligado? Tem um brilho na pintura Deu certo Valeu